Bom, pra quem não me conhece ainda, quem sou eu? Sou Erenice Franco, sou terapeuta e consultora fonsuê. Temos live todas as quintas, não é mesmo? Sempre trazendo alguma novidade, alguma coisa nova. E o que eu faço? Bom, eu atendo pessoas, eu cuido de mulheres que querem transformar aí, dar aquele pontapé inicial, às vezes. Enfim, são muitas coisas que a gente trabalha e em conjunto com isso também trabalhamos a casa pra dar esse suporte, né? Porque a gente precisa de um suporte segurando as pontas também, né? E eu faço então os atendimentos presenciais aqui em Sorriso, Mato Grosso e a distância pra todo o Brasil. Todos os serviços que eu presto, tanto atendimentos terapêuticos como o Teta Healing e o fonsuê, dá pra fazer a distância tranquilamente, inclusive as leituras de ambientes, as reprogramações energéticas, as limpezas energéticas, dá pra trabalhar à distância também. Tá ok? Olá, Lauren! Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Eu vou agora então... Vamos ver o que a gente vai falar hoje. Análise de ambientes, análise visual, ao vivo. Vou trabalhar aqui com vocês hoje. Eu quero ver se vocês vão ter dúvidas, como que a gente vai cuidar desses ambientes aí que a gente vai analisar. E tudo que eu colocar aqui, né? Eu tive várias pessoas que me enviaram fotos. Vocês vão poder usar e ter aqueles insights pra usar nos ambientes de vocês. Tá ok? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão me perguntando depois, durante a live também, mas vai dar pra vocês utilizar todas essas dicas, tá? Deixa eu ver aqui... Vou começar por essa aqui. Gente, o que que é essa foto aqui? Vocês estão vendo bem? Na verdade, essa foto eu trouxe pra vocês porque, enfim, a gente fala, 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 ah, sobre a posição da cama, qual que é a melhor posição, como que dá pra pôr, como que dá pra pôr... Não dá pra pôr. Essa aqui fica de uma forma mais rápida da gente entender. Olha só. O que que eu sempre falo pra vocês da posição da cama? Aqui nós temos um quarto tradicional, meio quadrado, meio retangular, aí um pouquinho retangular. Nós temos o que é básico no quarto, uma janela e uma porta. Quando a gente fala, gente, cabeceira numa parede firme, né? Uma parede inteira. Os pés voltados pra porta, por quê? Porque assim eu tenho a visão também da porta, eu tenho as laterais livres, ou seja, nada de cama encostada na parede, eu tenho o fluxo de uma cama que pode passar por baixo, eu tenho a visão livre. Então, essa última imagem é a imagem correta do posicionamento de uma cama com relação a um quarto. Eu sei que nem sempre, nem todos os quartos têm esse design, então, às vezes, não dá pra ajustar corretamente assim. Mas, aí existem outras formas, outros tipos de correções. Mas, se vocês têm um quarto que não está com essa configuração, eu recomendo que coloque nessa configuração, nessa última aqui dessa foto, pra que vocês, então, comecem a ter esses benefícios. Ok? Deixa eu ativar novamente aqui. Ficou claro? Se você tiver dúvida, vai me mandando agora. Tá? O mesmo conceito, a gente utiliza para mesa de trabalho. Olha essa mesa de trabalho aqui, gente. Olha essa mesa de trabalho. É o mesmo conceito. Se você, você deve se posicionar em um local em que você tenha visão da porta, de preferência, não tenha nada nas costas, como uma janela, tá? E a gente tem ali, ó. Essa, a melhor posição aqui, todas essas imagens, elas têm problemas. Mas, a melhor posição aqui, seria a número 3 e a número 5. Tá? Mesmo assim, daria pra posicionar melhor. A número 3, na outra parede. é a número 5, de frente para a porta. Sempre no, quando você vai se posicionar pra trabalhar, não fique de costas pra porta. Tá? Fico batendo nessa tecla porque realmente é muito importante. Não fica de costas. Ache uma posição em que você trabalhe tendo a visão do que vem. Tá ok? Estão entendendo? Estão entendendo? Uma coisa importante pra vocês saber e quando a gente olha mais a questão holística da coisa, da coisa toda, é que uma casa ela não é e eu até fiz um post hoje sobre isso, ela não é a culpada, ela não é problemática. não é a estrutura da casa que é problemática. A casa, ela é uma forma de somatizar o que os moradores trazem pra ela. Então, a sua casa nunca vai ter um problema, ela vai ser acionada. Ela, todas as casas tem as probabilidades de ter problema. Agora, sem o acionador, sem uma pessoa que coloque em ação esses problemas, ela não vai apresentar problemas. No momento em que você vai escolher uma casa, você já começa escolher os seus próximos desafios. Você vai atrair uma casa baseado no que você está passando. Então, momento de escolher uma casa, de buscar um local pra você morar, tem que ser de muita paz. você tem que estar muito bem. Procurar uma casa no desespero, procurar uma casa sem estar bem, você vai atrair uma casa bem bagunçada no sentido energético pra justificar tudo aquilo que você estava sentindo na hora de buscar essa casa. O que deve ser olhado quando a casa não está em harmonia? Olha pra você. tá? É simples, é simples. Olha pra você porque você vai atrair uma casa conforme as suas emoções, conforme o que você está sentindo. Tá, gente? É inevitável. É claro que tudo dá pra trabalhar. A gente trabalha na casa, faz as correções, faz todo o processo de neutralizar a parte negativa. agora, se a pessoa não tomar consciência e começar também realizar um processo interno de se cuidar, de se conhecer, de saber porque está estartando aquele tipo de situação, o problema na casa pode voltar. Tá? É muito importante que vocês tenham consciência que é um conjunto. Ela é, a casa ela só vai mostrar o que você precisa ver. Por isso que eu sempre bato na técnica cuida da casa, mas cuida de você. Quando a gente faz um trabalho energético, quando a gente faz um trabalho de terapia com a pessoa e agrega o trabalho energético da casa, a gente tem a pessoa sendo curada e a casa dando o suporte para ela. A gente faz um casamento perfeito que leva a pessoa um pouco mais além, a pessoa muda de nível, a pessoa passa, transcende essa situação toda e vai para o além. Tá? para o além no sentido de coisa boa, tá? Não para o além. Tá ok? Alguma dúvida com relação a essas posições que eu trouxe aqui? Deixa eu mostrar aqui uma foto quando a gente fala sobre, até na semana passada a gente falou bastante sobre a questão das cores. Olha aqui essa foto que eu achei bem legal que é com relação aos detalhes que a gente colocou, né? Vocês estão vendo que é um quarto bem rústico e tem umas cores bem sobres, mas tem detalhes, tem três pontos, quatro pontos, na verdade, em vermelho, que é o vaso da planta, a coxa, a mofada e o quadro, alguns pontos em amarelo que está nas lâmpadas e nas flores. São pontos pequenos que mudam totalmente a estrutura do quarto. Apesar de, teoricamente, ser um quarto sóbrio, ser um quarto, né? A cama escura, ele é ter o rústico da madeira, a parede não é tão clara, o chão não é claro, mas esses detalhes fazem toda a diferença. Então, quando a gente fala pra colocar cor num quarto, não é pintar a parede inteira, mas é trazer nesses detalhes. É isso que muda totalmente a configuração e, energeticamente falando, faz aquela diferença que a gente precisa. São doses homeopáticas todo dia que vai fazer a diferença. Não queira tomar um vidrinho inteiro de homeopatia, se você já tomou um vidrinho de homeopatia, você sabe que se você tomar um vidrinho inteiro, é jogar dinheiro fora, porque ele só funciona quando for na quantidade certa, no tempo certo. E com as cores é essa mesma configuração. Tá ok? Aqui tem um outro detalhe também de uma sala que também é sobra, também tem cores nude, tem aquele beijinho, tá tudo clarinho ali. temos cores apenas no quadro, no quadro, em um único quadro e nas almofadas, temos um laranja e um vermelho, que muda completamente a configuração. Então, são essas doses homeopáticas que vão trazendo mais harmonia, sem excesso, na quantidade certa, ok? Trazendo alegria, vocês podem perceber que são detalhes, mas são detalhes que trazem a alegria para o local. Já por outro lado, quando eu falo muito sobre o arquétipo, sobre o simbolismo das coisas que não são legais, eu achei essa foto aqui para mostrar para vocês. É uma casa bonita, é uma casa bem decorada, mas na sua parede alguém resolveu colocar galhos secos. O que que é um galho seco? É um galho seco, nada mais. É um galho morto, tá? Presta atenção, quando esse galho está na árvore, ele está vivo, ele está produzindo as folhas, ele está com a seiva, ele está vivo. No momento em que ele é, que ele morre, no caso do galho ou de uma árvore mesmo, ela é cortada, ela passa a ser um outro elemento. Uma árvore sem utilidade é uma árvore morta. Mas aí você faz um móvel a partir daquela árvore, então ela já não é mais árvore, ela se torna um móvel, então ela é transmutada e aí ela tem uma outra utilidade. No caso desses galhos, ele não foi transmutado, ele está exatamente igual quando estava morto na natureza e foi então entregue aqui, tá aí, tá morto e pronto. Então, ele traz esse ar de morto para dentro da tua casa e essa representação desses galhos é igual quando a gente tem muitos quadros onde se utiliza de imagens de plantas secas, sabe, então traz essa tristeza para dentro de casa. Então, assim, se você tiver algo que traga essa parte de tristeza, tira, troca, tá, troca porque é importantíssimo que vocês tragam a parte viva. Ah, se eu pego um galho desse e faço um artesanato sobre ele e tal, sim, pode ficar porque aí você vai estar transmutando, você vai estar transformando ele em outro objeto. Aí, ok, mas não assim puramente seco ou uma foto de um deserto ou a foto de uma floresta seca que tem, tem muita gente que usa esse tipo de coisa. Então, assim, presta atenção nesses detalhes, tá ok? Eu vou trazer aqui que eu achei tão fofo, a gente já comentou bastante sobre representar o casal, né, representar o conjunto e uma cliente me mandou essa foto desse objeto que ela encontrou hoje que representa o amor. Então, esse tipo de informação pra quem é casada, ter dentro de casa, pra quem quer viver um amor, tenha esse tipo de informação do casal, da união, dos dois. É uma representação que ela vai emanando pela casa. Não há solidão aí, você pode perceber que é junto, é o companheirismo, é o amor. Então, assim, só trouxe pra vocês porque eu achei tão fofo que ela me mandou hoje, que ela ficou tão feliz porque ela achou e eu achei perfeito. Juntos, debaixo do mesmo, né, do mesmo guarda-chuva. Então, é uma representação pra quem tem, tá em um relacionamento, ter esse tipo de representação dentro de casa. Trazer essa sensação pro ambiente, mostrar pro ambiente que ali há esse tipo de coisa. Há um casal, há um conjunto, há a cumplicidade. Entenderam? Então, só uma dica aí que eu achei bem bacana trazer pra vocês. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Vocês estão tão quietinhas hoje. Olha só, o que que... Por que que eu escolhi falar sobre esse tema com vocês hoje? É um dos meus serviços que eu forneço fazer essa análise visual? O que acontece? Normalmente, as pessoas, tipo, ah, tem vários processos dentro do Feng Shui que dá pra gente fazer, que é aquele processo completo, da casa toda, ou uma parte mais rápida que seria esse visual. Eu vou trazer algumas fotos pra vocês agora de uma cliente que eu atendi ela alguns dias atrás fazendo uma análise da casa dela. Ela não estava... Enfim, eu soube da história só depois. Ela só pediu. Faz uma análise. Ok. Eu falei, então me mande foto da casa inteira. Tô procurando as fotos que tá bem antiga aqui. Aqui. Ela não me contou nada da história dela, absolutamente nada. Peguei, olhei as fotos e depois, então, eu dei o retorno pra ela, o depoimento do que estava acontecendo com ela só de uma maneira visual. E aí, a gente passa, então, tem vários processos que daí eu passo, né? Que tipo de limpeza energética que ela vai fazer, quais são as mudanças que ela vai fazer na casa dela. e eu vou trazer aqui pra ela parte da análise que eu fiz pra vocês só pra vocês compreender como que a casa fala, tá? Deixa eu pegar a primeira foto aqui. Essa foto é a foto da entrada da casa dela. É uma casa bem próximo à rua. Não existe muro entre a rua e a casa dela. e o murinho aqui, a entrada é basicamente alinhada com a porta. Então, tudo vem da rua, né? Vem de fora, passa por esse vão e entra diretamente pra casa dela. Então, nada é filtrado. Todas as informações chegam com muita velocidade. Então, vai tudo reto, vai tudo pra dentro. Não tem nada. Lembra quando eu passei pra vocês pra ter aquela aquele caminho ondulado, dá uma freada nas informações. Então, ela não tem. Tudo chega nela de uma maneira violenta. As coisas chegam de maneira violenta. As informações entram de uma maneira muito violenta. Às vezes, ela não tá preparada, o negócio só vem. Tá? Pra completar tudo isso, o que que acontece com ela? entra na sala dela. A gente tem aqui um sofá. Dá pra vocês verem melhor. Dois sofás sem proteção nenhuma. Esse sofá de cá, que tá com o rosa ao redor, é um sofá de costas pra porta. Então, além de tudo entrar sem estar freado, vai e pá. Já bate. quem fica sentado nesse sofá é atingido assim com todas as energias, com todas as forças. E aí, ela tem um sofá vermelho, que é altamente explosivo, ele é energético, com uma filha. Depois, eu descobri que a filha dela tem TDAH. Então, imagina essa criança dentro dessa casa usando esse sofá. A explosão que é tudo isso. tá? E aqui, então, as orientações seriam, ou coloca um móvel atrás desse sofá aqui, né? Um aparador ou qualquer outro móvel ou muda a posição. É preferível que esse sofá aqui fique lá naquela parte da janela do que aqui, tá? Porque a janela ainda tem um vidro que fecha. Então, ela é atingida também, mas em menor proporção com relação a esse aqui que vem direto da rua. vocês estão entendendo? Então, mudamos esse layout. E essa pessoa também, aí eu começo a olhar outros detalhes da casa dela. Aqui é o quarto das crianças. Nenhuma das camas tem a cabeceira. Tá lá com as crianças agitadas, tá a questão de ninguém se sente segura, e isso ela me contou depois da análise que tudo, tudo que eu falei coincidiu com o que ela vive, toda essa sensação de insegurança, toda essa sensação de estar sendo atacado o tempo todo. e a pessoa também tem na própria cama não tem a cabeceira e não tem os criados mudos. Então, é uma pessoa que além de ter que lutar contra toda essa falta de segurança, não tem apoio de nada. E outra coisa, nesse caso, eu vou mostrar outra foto, ela tá de costas pra porta. olha aqui, aqui a janela, então, olha a posição da cama com relação à porta, ela tá de costas pra porta, ela, além de tudo, ela não tem visão de futuro, ela não tem visão do que vem. Então, é uma pessoa que tá totalmente sem, sabe, sem rumo, porque a casa dela já fala isso. Outro detalhe que a gente pode observar aqui, a janela dela, a janela dela, é com essas, ela tem aquelas ondinhas, aqui não aparece muito bem, mas tem aquelas ondinhas que é difícil você olhar pra fora. O que que isso traz? Traz uma visão pequena de futuro, é como você não conseguisse ver além, tua visão é bloqueada, você tem essa dificuldade de olhar pra frente, então você não sai do caminho, você fica emperrado ali, você não vai além daquilo de maneira alguma, tá? Então, isso tudo, depois eu passei a análise pra ela, então das limpezas e tudo que ela teria que fazer, ela me contou depois, então ela me contou a história do que estava acontecendo e do tudo que aconteceu com ela nesse período pra ela chegar nessa situação. Perdas atrás de perdas, perdas atrás de perdas, mas assim, ninguém mexeu nessas estruturas, então a pessoa que tá perdendo, ela não tá, nem consegue ver que está perdendo, o negócio tá indo, tá indo, mas não consegue ver. E aí, só com o fato da gente ter começado a fazer essas mudanças, que assim, nenhuma das mudanças propostas foi comprar XYZ, não tinha um investimento, digamos assim, alto, mas só com essas mudanças as coisas já se... e para isso clareia, se abre, tá? Então, esse tipo de análise é uma análise rápida, mas de grande impacto nas pessoas, é de grande impacto, porque às vezes a pessoa não tem, ela não consegue ver, tá tão atrelado, tá tão dentro dos problemas, tá tão assim, fechado ali, que não consegue compreender como sair. e uma pequena mudança da casa pode ser aquele start para ela começar e ir além. Tá ok? Vamos lá. Agora eu vou trazer aqui umas fotos que então foram enviadas por vocês. Primeira foto, essa foto aqui, é uma sala de jantar, uma sala de jantar bonita, uma sala de jantar ampla, bem iluminada, o detalhe que, por que que eu trouxe essa foto? Tem um detalhe aqui que me chamou a atenção, que é essa bandeja na mesa. A gente tá falando de uma mesa de jantar, que é, digamos assim, por mais que, às vezes, a gente não utilize a mesa de jantar, mas ela representa a fartura, ela representa a prosperidade. Por quê? Porque é o local onde a gente se sentaria para, então, fazer as nossas refeições, para nos nutrirmos. E essa mesa, ela mantém uma bandeja em cima, bonita, mas vazia. Então, a minha dica para esse ambiente seria preencher essa bandeja e aí vale você colocar um arranjo de flores, porque as flores são vitalidade, elas trazem harmonia, de preferência as flores naturais, ah, mas não dá para pôr natural. Então, pode pôr uma artificial, tá? Desde que sejam extremamente bonitas, que misture elementos naturais junto com essas plantas, que traga esse aconchego visual. Pode ser frutas, seria mais indicado ainda frutas naturais, seria ótimo, perfeito, porque você traz essa sensação de fartura ainda mais. Ah, mas também não dá para manter sempre frutas ali. Pode ser frutas aquelas feitas, pode, desde que sejam bonitas, de certa forma, ele não trabalha 100%, sendo uma flor quer dizer, uma fruta artificial, mas visualmente ele já vai alimentando o teu cérebro, como se a mensagem que ele vai passando para você é, eu tenho, entendeu? É que vai alimentando aqui dentro, eu tenho, isso é meu, é esse tipo de informação que o prato cheio te traz, tá? Dona Ivete me fala que poderia dispor a cama aonde está o guarda-roupa? No caso daquela foto, sim, na verdade, a indicação é exatamente colocar, como tem a janela, é colocar a cama aonde está o guarda-roupa, ela inverter totalmente ali, tá? Para sair daquela de costas, ela vai sair do de costas para a parede, para a porta, vai ficar na lateral da janela, o que é melhor do que ficar também de costas para a janela, tá? deixa eu trazer outra foto aqui, eu vou aqui para a próxima foto, um quarto, tem várias questões nesse quarto aqui que eu achei, é que não aparece 100% aqui, mas vamos lá, é, uma das coisas que me chamou atenção é um quarto de casal, qual a solução para a cama sem cabeceira? Colocar a cabeceira, não existe outra solução, tá? É colocar a cabeceira mesmo, só com a cabeceira a gente tem essa sensação de proteção de segurança, tá? Cabeceira e criado mudo são importantíssimos, essa cama aqui é uma cama de casal e tem vários detalhes aqui, um, tá sem cabeceira, então, é importante colocar a cabeceira, dois, tá de costas para a porta também, a porta é essa, essa, essa parte aqui na lateral, que sobe a escada, vem para o quarto, então, assim, ela tá de costas para a porta, ela, se alguém entra na porta, ela tem que fazer aquele esforço para observar, então, não é legal, então, vai ter que inverter, colocar a cama na outra, na outra, na outra parede, que fica na parede de frente, três, nós temos ursinhos de pelúcia, ursinho de pelúcia numa cama de casal, não combina, tá? Por mais que a pessoa talvez goste, ou seja, da filha, da criança, é importante que você não traga essa parte infantil para uma cama de casal, cama de casal tem outras funções que não são tão infantilizadas, então, pensa aí também no lado casal, no lado amoroso mesmo, remove da cama a parte dos ursinhos que seja muito infantilizado, até porque nas paredes, as paredes também tem uma parede aqui que tem aquele famoso meio que bege, meio que salmão, que não sabe que cor é, do outro lado tem uma laranja que é muito vibrante, para um quarto é muito vibrante nessa quantidade, lembra? A gente traz em quantidade menor, então, diminuiria e trocaria a cor das paredes, colocar um branco de preferência e trabalha na decoração com cores, tá? Só para vocês entenderem mais desse quarto, aqui, outra foto, a foto de outra posição dele, é um quarto, só para vocês verem até o fundo que aqui não aparece tudo, mas é um quarto extremamente grande, é um quarto muito grande e ele está um pouco vazio, isso aqui é a parte da frente, então, o que que acontece? A sensação que me traz é, as pessoas que estão nessa casa estão com muita, tem uma expansão, mas ao mesmo tempo se sentem vazios, é como se dentro da casa não preenchesse tudo, existe algo vago, existe algo faltando, você tem um espaço, mas você não consegue preencher porque ele é tão grande, então, o que que a gente pode fazer nesse caso? Nesse espaço que é aqui, está nessa lateral aqui, que está praticamente vazio, que está só com uma mesinha de trabalho, seria colocar, então, uma poltrona, colocar um tapete nesse chão para trazer um pouco mais de calor, você preencher aquele espaço ali, não ter esse vazio, principalmente no quarto, porque, como eu disse, ele é um quarto um pouco desproporcional, ele tem um tamanho superior ao que ele comporta, então, trazer para esse quarto uma poltrona, trazer para esse quarto, um tapete para preencher esse chão que está vazio, fazer as correções nessa cama, mudar de direção, colocar a cabeceira, colocar o criado mudo que do outro lado da cama não tem criado mudo, então, só uma pessoa, só a pessoa que dorme do lado de cá está com apoio, eu não sei exatamente qual que é o lado em que a mulher dorme, mas, eu não sei, se for do lado de lá, além de tudo, ela vai estar sem apoio, vai ser aquela pessoa que não vai conseguir fazer as coisas que ela quer, sabe aqueles projetos pessoais, porque a gente tem o projeto casal, a gente tem o projeto de trabalho, a gente tem o filho, mas quando olha para mim, o que eu faço? É como se a pessoa não tivesse forças para isso, ou ninguém vai apoiar ela no que ela quer, então, você tem que ter esse discernimento também, o que da tua casa está te roubando isso, onde que você pode trabalhar ali na tua casa para você ganhar também dela esse apoio, e é claro, nós temos aqui uma mesinha de trabalho, tem aqui o computador, tem aqui uma mesinha com a cadeira, não é recomendado usar no quarto, mas como esse quarto é grande, o que que dá para fazer? se ela levar essa mesa um pouco para a lateral e isolar, colocar alguma coisa ali que separe, uma separação visual, pode ser um aparador, ou pode ser uma planta no chão, ou pode ser um tapete no chão, que separe, fala aqui é o local de trabalho, aqui é o local do computador, aí ficaria bacana, ela pode ter, então, mais na lateral esse espaço ali para trabalho, tá ok? e deixa o outro espaço mais para o quarto sem a parte infantil e olhando a parte visual que é inversão das paredes, tá ok? Temos aqui, então, outra foto aqui, de uma fachada, o que que essa fachada me fala sobre a dona desta casa? essa fachada me fala o seguinte, a pessoa que mora nesta casa, nem tudo o que ela mostra é o que ela realmente é, por quê? Na parte mais de frente, ela está mais aberta, só que na parte mais, quando vai entrando na casa, mais profundo, ela vai se fechando, então, essa pessoa, às vezes, tenta, tenta ter uma alegria, mas lá no fundo, ela tem uma tristeza, lá no fundo, ela tem questões ainda, que estão obscuras, como que eu vejo isso? Como que isso está apresentado na casa? A parte aqui da frente, nós temos uma grade vazada, só que quando chega, quando vai chegando para a porta, vai escurecendo, vocês podem perceber que a porta é escura, é como se a porta fosse indo para o fundo, e a casa já é uma casa mais profunda, é uma casa distante aqui da parte da frente, então, é como se essa pessoa, é aquela pessoa assim, que aqui ela está bem, só que lá dentro, quando a gente se aproxima dela, a gente percebe que ela não está tão bem, porque lá dentro, existem as questões, lá no profundo, existem as questões a serem trabalhadas, e também existe um pouco de tristeza, tá? Toda a parte é da frente, é, não tenho, não salvei a outra foto aqui, mas ela é muito, está sem, está sem cores, né? Ela tem muito verde, ela tem a parte do, do verde muito escuro, então, é uma casa assim, que dá essa sensação de, eu estou triste, eu estou tentando ficar bem, mas eu, eu tenho a minha tristeza, tá? Outro detalhe, também, nós temos um caminho reto alinhado entre o portão aqui de fora e a porta, também as coisas vão entrar de uma maneira mais fortes, mais diretas, não vai ter nada que vai dar uma freada nas informações que vem de fora, informações no sentido de problemas, né? As coisas, nós recebemos diversas situações, então, a coisa vem de uma maneira muito forte, se a gente colocar aqui neste caminho, fazer um desvio neste caminho, pode ser até com uma planta que faz, force a pessoa a dar uma desviada, né? Isso já dá uma contornada, é como se você colocasse um freio ali no que vem de fora, então, você dá essa aliviada nessa informação para que chegue lá e trazer mais alegria para o jardim, principalmente para a porta, lá para a parte onde está entrando na casa, porque a fachada ela está muito relacionada à mulher, então, por isso que eu estou trazendo isso a ela no feminino, porque eu estou falando, basicamente, falando da fachada, eu estou falando da mulher desta casa, tá ok? Outra foto que me mandaram aqui, uma sala, tá? Nós temos aqui o cinza, bastante cinza, marrom, nós não temos, deixa eu só tirar os comentários aqui para vocês verem bem a sala, não temos cor, tá? Não temos cor, se eu não me engano, aqui na lateral não é janela, ou se é janela, eu acredito que seja janela aqui atrás desse sofá, tá? Não daria para colocar no lado de cá, porque o lado de cá está ligado à cozinha, então, não daria, mas, trazer cor, eu sinto falta de cor nessa sala, que é aquela questão de você ter, sim, umas plantas, é você colocar uma cor nas almofadas, então, nessa sala, é cor, é você trazer para casa, vida, a sensação de que tá muito, tá muito, tá muito frio, sabe? eu sinto tristeza por causa da falta das cores, da falta da alegria, ok? Então, traz a alegria através das plantas, traz a alegria através das plantas para vocês ter mais vitalidade aqui dentro, tá? Você já tem um cinza escuro, que é aquela cor que a gente falou na live passada, né? Para quem não assistiu a live passada, a gente falou bastante sobre cores, ele é uma cor para baixo, então, ou coloca uma capa, ou coloca uma manta, traz aquele tom de alegria, traz aquele tom de vida aqui, tá ok? Oi, Josi, tudo bem? Vamos lá, então, alguma dúvida? Para esse sofá, já que, como a gente está aqui numa sala escura, seria melhor um sofá, pode trazer uma cor mais viva, um azul, royal, até mesmo laranja, eu vejo laranja nesse sofá, eu vejo essa, o azul royal é bacana, você traz uma energia que é bem vibrante, ou azul ou laranja, são duas cores bem vibrantes, tá? Como a gente tem a falta de cores em todo conjunto, a parede é branca, o tapete é escuro, o chão é escuro, os móveis na frente é escuro, então, traria essas cores, ou azul royal, ou o laranja, tá? E, ah, não, não quero, vai ser muito, vai ser muito forte, então, traz nas almofadas, as cores, também, nessas duas cores, que é o que eu mais sinto a necessidade aqui, e nas plantas, tá? Uma planta para dentro de casa, é, sempre, 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 fica, fica bom, tá? Então, quando a gente faz esse processo, é, que nem foi aquele processo que eu, que apresentei mais fotos lá da, da cliente em que eu fiz uma leitura da casa, é claro que ela me mandou, é, para a gente chegar a uma conclusão, porque, assim, das, das fotos que foram enviadas, foram enviadas uma foto de cada casa, então, eu não consigo ter uma conclusão ampla do que está acontecendo, tá? Agora, no caso, quando é uma análise de ambiente, a gente pede fotos, duas, pelo menos duas fotos de cada cômodo, para a gente realmente entender, eu faço um acesso, é, remoto, através da localização, para saber onde está localizada aquela casa também, para ver o que tem no entorno da casa, né, quais são as energias que estão entrando ali, e a partir disso, sim, dá para, então, ter um diagnóstico, dá para entender qual é a energia que predomina naquele local, e então, indicar, olha, você vai fazer exatamente isso, isso, aquilo em ponto, então, é, para fazer, para fechar um diagnóstico, a gente precisa ter mais detalhes, tá? Dá para fazer de qualquer ambiente, de qualquer local, de empresa, tendo essa visão ampla no ambiente, que seria com mais fotos, até mesmo vídeos, para a gente fechar esse diagnóstico da pessoa, compreender se a pessoa está indo para um lado mais depressivo, se está ativando a questão de ansiedade, também tem na casa, né, esses pontos que fazem essas ativações, então, são detalhes que a gente faz, as alterações, para dar esse suporte, como eu disse, cada pessoa atrai uma casa, para, é, para exemplificar, para externalizar, o que ela está sentindo dentro, e aí, cabe, então, você trabalhar a casa, para te manter o suporte, mas a cura é em você, a cura é olhar você mesmo, entendeu? Por que é que você está atraindo essas situações para a tua vida? Ah, eu estou numa casa que está sempre com problemas, é, né, de, de encanamento, poxa, o que é que você não deixa fluir na sua vida? Por que é que você está travando? O que é que acontece que a tua vida está emperrada? Quais são as crenças que você alimenta, que isso não vai, né, esse bloqueio? Então, é, são essas crenças que você tem lá profundamente, que ativam essas questões nos ambientes, as crenças são aquelas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, através de uma coisa que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente herdou da família, da mãe, do pai, herdamos de ancestrais, herdamos do coletivo, né, aquela crença que, enfim, uma infinidade tão grande de crenças que vai moldando, e a pessoa está lá, às vezes, numa situação, olha para aquilo e fala, nossa, é, eu não tenho sorte na vida, vai ser sempre assim, poxa, talvez isso é só uma crença que está dentro de você, e você precisa fazer o que? Saber de onde veio isso, de onde você aprendeu isso, para você mudar, mudando o seu conceito, você dá aquele passo, além, você vai além, tá? vou contar uma história, essa questão de, por que que a gente, né, só para vocês entenderem, por que que a gente atrai as coisas, uma história minha, que aconteceu comigo, eu estava em uma situação não muito boa, isso há alguns anos atrás, e eu sofri um acidente, eu sofri um acidente, e aí eu entro daquele desespero, ó, coitada de mim, sofri um acidente, ó, meu Deus, sou vítima desse acidente, eu estava trabalhando, e caí, e quebrei o braço, meu Deus, eu sou vítima, né, aquele, aquele drama que a gente faz, e aí eu fui fazer, na época, eu entrei nesse drama, a coisa já não estava boa, e aí, sofreu esse acidente, quebra o braço, é cirurgia, mas não, aí eu vou fazer uma consulta, com uma terapeuta, e ela fala assim para mim, Erenice, por que que tu fez isso com você? Gente, aquilo foi um tapa na cara, na hora que ela falou, juro que eu fiquei com uma raiva dela, falei, gente, o que que essa mulher está fazendo? Você está falando? Eu fui vítima, eu caí, eu estava trabalhando, e caí, mas me machuquei, não sou culpada disso, mas, eu aceitei o conselho dela, né, de, olha para você, por que que você atraiu essa situação para você? E depois de um tempo, eu entendi o porquê que eu atraí essa situação, eu precisava chamar a atenção das pessoas, porque eu já não estava bem comigo mesmo, e aquela foi uma forma que eu achei de chamar a atenção das pessoas, mas como assim, quebrar o braço e chamar a atenção? Sim, isso aconteceu quando eu tinha meus 30 anos de idade, só que, quando eu tinha 5 anos de idade, eu também quebrei o braço, para chamar a atenção do meu pai e da minha mãe, quando meu pai e minha mãe saem de casa, pela primeira vez, sem me levar, eu caio, e quebro o braço, foi a maneira que eu achei, da pessoa que estava cuidando de mim, e chamar meus pais, de volta, então deu certo, eu aprendi, que aquilo dava certo, e aí, durante a minha vida toda, eu desenvolvi problemas no meu punho, não foram só essas duas vezes que eu quebrei o braço, eu desenvolvi várias vezes problemas no meu punho, para quê? Para chamar a atenção, porque isso eu aprendi lá na infância, que deu certo comigo, então, eu vou desenvolvendo outras formas, ah, vou machucando, de leve, porque daí eu vou chamando a atenção das pessoas, até que no momento em que eu estou bem crítica, eu cometo o mesmo problema, para chamar a atenção de uma maneira mais forte, e aí, o que acontece? Não sou vítima, eu fiz, exatamente o que eu tinha aprendido, que dava certo comigo, eu fiz exatamente, o que, eu estou tentando tirar essa foto, que eu não consigo agora, eu fiz exatamente, eu repeti o mesmo problema, porque eu acreditava, isso era uma crença que eu tinha, que aquela criança que eu fui aprendeu, então, é esse tipo de situação, gente, que vocês tem que compreender, que a gente não é vítima, a gente está na casa certa, que vai nos mostrar os problemas, a casa é uma das formas, de mostrar os problemas que a gente tem, tudo que acontece conosco, nós não somos vítimas, de alguma forma, de uma forma inconsciente, eu não estou falando que você tem consciência, e você fala assim, eu vou fazer isso, não, não é assim, mas é de uma forma inconsciente, está lá, de alguma forma, o seu corpo, as suas células, carregam essa informação, que você precisa fazer aquilo, porque aquilo deu certo em algum momento, que você vai conseguir alguma coisa, ou você vai conseguir a atenção de alguém, ou você vai conseguir, que as pessoas, enfim, você vai ter um benefício por trás disso, e a tua casa te mostra isso, da maneira dela, tá, ela é uma forma de te mostrar isso, e todos os acontecimentos na sua vida, são uma forma de te mostrar essas coisas, são uma forma de falar assim, olha, dá uma olhada aí, o que está acontecendo, e quando eu descubro, quando eu descobri, e eu tomei consciência, de que, lá na infância, eu tinha cometido o mesmo erro, o meu braço, que sempre dava problema, que eu tinha aqui um cisto recisivo, que voltava, eu tirava e ele voltava, tirava e ele voltava, eu já tinha feito cinco cirurgias seguidas, eu já estava novamente, com o cisto crescendo, o cisto desapareceu, então, eu realmente curei, a partir da minha observação, eu realmente curei, o que estava acontecendo, e isso não voltou a acontecer, então, por isso que eu falo, naquele momento, em que aquela terapeuta, falou para mim, Erenice, por que que tu fez isso com você, doeu, doeu para caramba, porque eu ainda estava no papel de vítima, só que hoje, eu falo assim, meu Deus, que abençoada, que me abriu os olhos, então, pensa um pouquinho aí, o que que está repetindo na sua vida, o que que está repetindo na sua vida, o que que está repetindo, não é por acaso, talvez em algum momento, você aprendeu, que aquilo fosse, ia dar certo, tá, e talvez isso não seja, nenhuma crença sua, você herdou da sua mãe, do seu pai, herdou, de ancestral, enfim, talvez não foi conhecida, exatamente por você, mas isso está dentro de você, e aí, olhando isso, trabalhando essas informações, dentro de você, e aí a gente trabalha isso com o Theta Healing, a gente consegue liberar essas dores, e começa então a abrir, as novas possibilidades, entenderam? Eu trouxe um pouco dessa minha história, para exemplificar, para vocês compreenderem, porque isso é realmente real, na minha vida, eu vivi isso, e eu tive essa cura física, porque ela se representou em cura física, no meu braço, e de muitas emoções, sabe, representou o fato de eu largar, o vitimismo, e ir para cima, em algum momento eu precisei fazer isso, eu precisei aprender, para isso, e eu consegui então, transformar toda a minha história, hoje eu estou aqui, porque eu larguei, desse papel, e fui mudando, é claro que não foi assim, uau, mas foi uma evolução, uma evolução, uma evolução, então gente, continua, não desanima, vamos evoluindo, vamos evoluindo, vamos resolvendo uma coisa aqui, vamos cuidando da casa, vamos cuidando de nós, vamos compreendendo, quanto mais a gente aprende, mais compreende, mais se aceita, mais tem esse autoconhecimento, essa auto percepção das coisas, a gente vai mais longe, então,